Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa dose de mil unidades de vitamina D. Será que é uma dose suficiente? Será que é uma dose adequada para você conseguir suprir a sua necessidade de vitamina D? Então se o seu médico prescreveu mil unidades por dia de vitamina D ou sete mil unidades de vitamina D por semana, nesse vídeo de hoje você vai descobrir se é uma dose realmente boa ou não para você. No vídeo de hoje eu não vou fazer muito mistério e eu vou explicar para vocês por que essa dose de vitamina D ela é adequada só se for para um bebê, bebê até de um ano de idade. Se o bebê já tiver mais que um ano de idade, pode esquecer dessa dose que é uma dose que com certeza vai estar muito aquém da necessidade diária. A gente precisa entender em primeiro lugar que a vitamina D não é importante só para os ossos. A vitamina D quando ela foi descoberta em 1922 ela foi vista como uma solução para o tratamento do raquitismo que era uma doença que causava uma desmineralização do osso das crianças. Então as pessoas tinham um amolecimento dos ossos por conta da falta de cálcio e falta de fosfato e isso fazia com que as crianças tivessem as pernas tortas, tivessem problemas relacionados ao crescimento e a formação dos ossos do corpo. Por isso a vitamina D ficou conhecida como vitamina dos ossos. Porém, nas últimas décadas a vitamina D foi sendo cada vez mais estudada. Se descobriu que ela é um hormônio muito importante para o funcionamento não só do nosso intestino que vai melhorar a absorção do cálcio através do uso da vitamina D, mas também de todas as células do nosso corpo. Por quê? No núcleo das células do nosso corpo existe um receptor de vitamina D. Esse receptor de vitamina D é como se fosse uma fechadura e a vitamina D é como se fosse uma chave e se liga a esse receptor e aí ela vai ter o seu efeito benéfico. Além do osso, a vitamina D está presente em praticamente todos os tecidos. Se essa célula tem núcleo, ela vai ter receptor de vitamina D. E essa vitamina D vai acabar atuando ali em pelo menos 10% dos genes do nosso organismo. Por exemplo, imagine uma célula do sistema de defesa. Quando existe uma falta de vitamina D no organismo, o que vai acontecer? O seu sistema imunológico vai ficar mais fraco. Por quê? Essa célula de defesa vai ter dificuldade de utilizar alguns mecanismos que dependem da vitamina D. Então vai ter mais dificuldade de enfrentar vírus, bactérias, fungos, outros micro-organismos. E também o seu corpo vai ter uma tendência a gerar uma doença auto-imune. É uma doença no qual o seu sistema imunológico ataca o próprio organismo. Algo que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que a vitamina D baixa é sinônimo de doença. A vitamina D baixa está associada ao aumento do risco de ansiedade, aumento do risco de depressão, aumento de doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer. Além disso, a falta de vitamina D vai estar associada ao aparecimento das doenças auto-imunes. Esclerose múltipla, artrite reumatóide, lúpus, jogrem, psoríase. Poderia passar aqui horas falando sobre vitamina D e doenças auto-imunes. A falta de vitamina D também vai aumentar o risco de você ter um câncer. E, inclusive, vai aumentar o risco de mortalidade. Se você, por exemplo, der entrada com menos de 20 nanogramas de vitamina D por ml no sangue em uma UTI, por qualquer que seja o motivo, você vai ter um risco 80% maior de morrer só de você ter uma deficiência de vitamina D. Agora, se você estiver com menos do que 12 nanogramas por ml de vitamina D, esse risco é 300% maior. Então, a gente precisa entender que a falta da vitamina D vai aumentar o risco de doenças e também o risco de morrer. Você não pode deixar faltar esse hormônio no seu corpo, esse hormônio D, que infelizmente ficou conhecido como vitamina e não tem recebido aí a devida atenção por muitos profissionais de saúde. Agora, o que pode ser considerado como o nível normal de vitamina D? Essa resposta está longe de ser um consenso. Cada instituição no mundo vai ter uma recomendação diferente. Então, as instituições dos Estados Unidos têm uma recomendação da Europa, tem outra recomendação. Dentro da Europa, até do Reino Unido, tem uma recomendação diferente do restante da Europa. Então, você tem que ter em mente que não existe consenso sobre essa questão, sobre o nível adequado de vitamina D. Porque eles levam até em consideração estudos diferentes para determinar isso, enquanto alguns outros reconhecem outros benefícios da vitamina D para situações específicas. No caso, este Instituto de Medicina, que é um instituto dos Estados Unidos, considera acima de 20 nanogramas por ML normal. A Endocrine Society, que é uma sociedade de endocrinologistas que abrange endocrinologistas do mundo todo, considera acima de 40 nanogramas por ML como um valor normal. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a referência aqui no Brasil, para muitas pessoas, considera acima de 20 nanogramas por ML para pessoas que não têm nenhum problema de saúde, sendo um valor normal. E para pessoas com doenças autoimunes, grávidas, idosos, já seria um valor de referência entre 30 e 60 nanogramas por ML. Então, locais diferentes são considerados valores normais diferentes de vitamina D. Para você ter uma ideia, mesmo o Brasil sendo um país tropical, o fato de você morar nesse país não quer dizer que você vai ter um nível adequado de vitamina D. Por quê? A maior parte das pessoas hoje não se expõe ao sol. Esse estudo que saiu em 2023, chamado de Epivida, que foi publicado com uma amostra de sangue de mais de mil brasileiros, mostrou que pelo menos 50% das pessoas têm menos de 30 nanogramas por ML de vitamina D, que com certeza é um valor indesejável para a maioria das pessoas, porque, como eu disse para vocês, vai aumentar o risco de doenças e até o risco de mortalidade. Agora, você já parou para se perguntar qual seria o nível de uma pessoa que se expõe ao sol todos os dias, que vivem aí um estilo de vida muito parecido com os nossos ancestrais? Então, a gente tem estudos sobre isso. Em 2012, foi publicado no jornal da Universidade de Cambridge, um estudo mostrando como seria o nível de vitamina D das pessoas que ainda vivem como caçadores e coletores na Tanzânia. A Tanzânia é um país que é considerado por muitos como um dos berços da humanidade, porque dali saíram os primeiros seres humanos. E até hoje existem ali tribos que vivem como vivia-se antigamente, há 10, 20, 30 mil anos atrás. Elas continuam com os costumes de serem caçadoras e coletoras, e vivem a maior parte do dia expostas ao sol. E nessas tribos, foi realizado ali uma coleta de amostra de sangue, e se viu que a maioria das pessoas mantém o nível de vitamina D entre 40 e 60 nanogramas por ml, mesmo as pessoas tendo uma pele mais escura. E algumas pessoas podendo atingir até 70 nanogramas por ml naturalmente com a exposição ao sol. Inclusive, isso me lembra uma história de um paciente que eu atendi, e que ele trabalhava como agricultor. Ele era um paciente com a pele mais clara, e um dia ele levou o exame de vitamina D dele para a médica olhar. E a médica se assustou quando viu o valor de vitamina D dele, que estava acima de 70. E ela falou para ele que ele estava intoxicado, que ele tinha que parar de tomar vitamina D naquele momento. E aí, essa médica não tinha ideia, mas esse paciente disse que não tomava vitamina D, ele só se expunha ao sol. E ela não entendeu como que uma pessoa poderia chegar naquele nível de vitamina D sem tomar um suplemento. Então, para você ter uma ideia, mesmo alguns profissionais de saúde têm uma ideia totalmente equivocada sobre qual nível você consegue atingir de vitamina D apenas com a exposição ao sol. Então, essas duas tribos aí mostram que a gente consegue atingir níveis interessantes de vitamina D, inclusive superiores àqueles recomendados que a gente viu anteriormente, mesmo com a exposição diária ao sol. Antes de continuar com a nossa explicação sobre a vitamina D, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo para que a gente consiga atingir mais pessoas que têm interesse em saber mais sobre a vitamina D. O seu corpo consegue obter a vitamina D através de três formas. A primeira delas é através da exposição ao sol, como a gente viu, que é possível atingir níveis bem adequados de vitamina D. Uma outra forma que a gente vê falando bastante nas reportagens sobre vitamina D, mas é que é totalmente fora da realidade, é consumir alimentos ricos em vitamina D. Vocês vão ver que não existe comparação da quantidade de vitamina D produzida naturalmente e a quantidade presente nos alimentos. A terceira é através da suplementação. Você pode obter naturalmente 10 mil unidades de vitamina D, se expondo aí de 15 a 20 minutos ao sol, no horário certo, ali entre as 10 horas da manhã e as 16 horas, que é o horário que vai ter um pico maior do raio VB que você precisa para produzir naturalmente a vitamina D. Ou você pode conseguir as mesmas 10 mil unidades de vitamina D consumindo um quilo de salmão selvagem. Então, um quilo de salmão selvagem é uma quantidade de salmão muito grande. Se for aquele salmão de cativeiro que você consegue encontrar normalmente no mercado, seriam quatro quilos, porque o salmão do cativeiro tem a concentração muito menor de vitamina D. Já também seria possível você conseguir as mesmas 10 mil unidades tomando 10 litros de leite fortificado. Acredito que nem um bezerro conseguiria tomar tanto leite assim. Ou você também conseguiria a mesma quantidade de vitamina D consumindo aí 250 ovos. Acho que nem um marombeiro, aqueles fisiculturistas, conseguiriam uma quantidade assim de vitamina D só consumindo ovo. É totalmente fora da realidade acreditar que é possível conseguir uma quantidade adequada de vitamina D com o consumo dos alimentos. Tenha em mente as informações que eu passei para vocês até agora é para dar risada quando você vê a quantidade de vitamina D recomendada pelo Instituto de Medicina. Eles recomendam de 600 a 800 unidades de vitamina D por dia. Uma dose que é uma dose para criança, Enquanto que a Endocrine Society dá uma dose maior, mas mesmo assim uma dose muito aquém da necessidade que a maioria das pessoas consegue. E como que a gente sabe se essas doses são realmente realistas ou não. Esse estudo foi publicado em 2003, é um estudo muito bem conhecido, no jornal americano de nutrição clínica. E os pesquisadores acompanharam quatro grupos de pessoas. Primeiro grupo, eles não deram nada de vitamina D. Segundo grupo, eles deram mil unidades por dia de vitamina D. Terceiro grupo, deram 5 mil unidades por dia. E para o último grupo, 10 mil unidades por dia de vitamina D. Eles foram acompanhando de tempos em tempos a dosagem de vitamina D no sangue dessas pessoas. E olha só o que que aconteceu. Essa curva que eu gosto bastante de mostrar para as pessoas. O que que acontece? Pessoas que tomaram mil unidades de vitamina D por dia, aquelas que não tomaram qualquer suplemento, tiveram praticamente os mesmos valores de vitamina D. Então valores que são considerados inadequados, que não vão atingir aqueles valores que você conseguiria produzir naturalmente. Enquanto que as pessoas que tomavam 5 mil unidades por dia conseguiram chegar a patamar médio de 60 nanogramas por ml, quem tomava 10 mil unidades por dia, em torno de 80 nanogramas por ml. É importante reforçar que nesse estudo nenhuma pessoa se intoxicou com a vitamina D. Nenhuma pessoa ficou ali com qualquer problema relacionado ao uso da vitamina D mesmo após semanas de acompanhamento. E o mais interessante desse estudo é que eles fizeram uma estimativa através de cálculos estatísticos, que para você conseguir manter o nível adequado de vitamina D durante o período do inverno, que é o período que você consegue produzir menos vitamina D naturalmente, o ideal é que você consuma pelo menos 3.800 unidades por dia para você não reduzir o estoque de vitamina D. Se você quer aumentar inclusive o nível de vitamina D, a dose com certeza seria maior. Então esse estudo mostra que a dose de mil unidades por dia de vitamina D que muitos colegas ainda prescrevem, é uma dose totalmente fora da realidade, uma dose que não vai conseguir te ajudar, vai te deixar inclusive com risco aumentado de ter uma série de problemas de saúde. Por isso, a nossa recomendação é que você consiga manter um nível maior de vitamina D, seja através da suplementação, com acompanhamento de um profissional de saúde, ou com a exposição diária ao sol. Agora, tem muitas pessoas que têm um medo imenso de tomar vitamina D, inclusive acham que a dose de 10 mil unidades de vitamina D por dia é uma dose tóxica, que vai realmente causar um problema de saúde. E para isso eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, para vocês entrarem, que é um vídeo mostrando se uma dose de 10 mil unidades por dia de vitamina D é uma dose segura ou não. Então recomendo que vocês assistam esse vídeo que pode trazer aí muitas informações valiosas para vocês.